Fala fiotes, eu sou o Kalil e você está no Gamer Liu Games, seja muito bem vindo mais uma vez aqui no canal, muito obrigado pelo seu carinho, pela sua audiência, paciência em sempre estar aqui ouvindo o Liu falar sobre Assassin's Creed Mirage. E hoje não vai ser diferente, galera, hoje não vai ser diferente, espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo, né, toda a cobertura que a gente está fazendo do game e logo, né, se Deus quiser, com certeza, com o mês que vem, né, com divulgação oficial e tal, a gente vai fazer ainda tantas outras, mano. Então, obrigado, espero que você esteja gostando, se você está gostando mesmo, já deixa o seu like aqui e comenta, Kalil, legal, show de bola, estou curtindo ou não, não estou curtindo também, comenta, é bom a gente saber, né. Galera, é o seguinte, mano, hoje eu recebi um link, tá, do maninho Caio, lá do Meia Lua, Caio, beijo, meu irmão, obrigado. Onde ele mostrou um negócio pra mim aqui, que eu fiquei meio que, ahn, deixa eu só baixar um pouquinho essa música aqui, que ela está muito alta, não sei de música alta desse jeito, é, e nesse link, galera, aparentemente, eu vou falar aparentemente, porque eu não entendo a fundo sobre lance de manipulação de páginas na internet, então eu não sei até onde alguém pode manipular uma informação, né, mas acho que é possível, então assim, não tenham isso como oficial, tá, mas mais uma gigante está corroborando pra que realmente a data do game seja, o lançamento, né, seja dia 12 de outubro de 2023. A gente já fez um vídeo sobre isso, comentando, falando, até mesmo que alguns insiders, youtubers, a galera da gringa comentou, e outros até afirmaram que o jogo realmente seria lançado dia 12 de outubro. Inicialmente, até onde a gente sabia, por rumores também, o jogo teria o seu lançamento em agosto, mas internamente, né, ou seja, dentro da própria Ubisoft, decidiram que não seria assim, que seria necessário um pouco mais de tempo, alguns meses a mais, e o jogo teria sido movido pra mais à frente, mas ninguém sabia a data ainda, até, que um youtuber, que segundo ele tem fontes lá dentro, veio dizendo que realmente a data é 12 de outubro. De fato, a gente só vai saber quando a Ubisoft anunciar, e isso vai acontecer no dia 12, provavelmente, após o primeiro gameplay do Mirage, pelo menos, é isso que a gente tá esperando, né, mas até lá, caras, até lá, o que a gente, né, sabe, é que talvez seja pro final do ano mesmo. Agora, com essa informação aqui que eu vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo aqui? Aqui nós temos a Amazon japonesa, e na Amazon japonesa, está mostrando aqui essa data que vocês estão vendo aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela, pra melhorar pra vocês, ó, tá vendo aí, ó. A data do jogo, na tela, né, de pré-venda, digamos assim, do game, tá mostrando aqui data de lançamento, dia 12 de outubro de 2023. Em nenhuma outra Amazon mostra essa informação, mas na Amazon japonesa, sim. É o que eu falo, eu não sei o quanto alguém pode manipular uma informação como essa, eu sei que é possível, mas não sei como faz, então não tenham isso como oficial. Mas eu acredito que realmente seja uma página oficial da Amazon, porque, saca só, quando eu entro aqui, ó, vou clicar em qualquer coisa aqui, ó. Ó, ele abre, cara, ó. E é tudo, ó, vendido em ienes, né, ó. Já, é a Amazon japonesa, cara. Tá vendo aqui, ó, olha aqui os valores. Tá vendo? Em iene, ó. É iene, né, a moeda deles. 1.281. Entendeu? Aí, quer ver, ó, deixa eu voltar aqui de novo. É uma página da Amazon, normal. Ó, marca. Se eu clicar aqui, aparece mais um monte de outros jogos da Ubisoft, porque eu cliquei em marca, tá ligado? Ó, tem até Skull & Bones, será que Skull & Bones tem alguma coisa também? Ó, Skull & Bones, aparentemente, é, ó, Skull & Bones fala 31 de dezembro, minha câmera tá atrapalhando aqui, ó. Mas, ó, Skull & Bones fala 31 de dezembro, porque realmente não se sabe a data, então, geralmente eles colocam assim, né. Mas se a gente voltar lá e olhar o nosso danado, ó, ele nem tem isso, saca? Porque ele nem tem isso aqui do lado, por isso que eu não sei até onde isso aqui pode ser uma página real ou não. Mas, aparentemente, é. E aqui embaixo, ó, tá lá, pra todo mundo que quiser ver, data de lançamento dia 12 de outubro. Então, assim, galera, é um vídeo muito, muito rápido, né, que eu tô fazendo aqui, só mesmo pra trazer essas informações. Eu acredito que isso aqui possa ser muito verdade. Deixa eu só abrir aqui, que a minha gatinha tá arranhando tudo aqui a porta aqui. Beleza. E, desculpem, é vídeo sem corte, é assim mesmo. E, assim, eu perdi até o meu raciocínio, cara. Bom, enfim, eu acredito que isso aqui vai sair pro final do ano mesmo, né. Se essa data, dia 12 de outubro mesmo ou não, eu não sei, eu não tenho como, né, afirmar isso pra vocês. Mas, eu sou mais, assim, crente, né, a acreditar que isso aqui possa ser uma verdade. Porque já não é a primeira nem a segunda vez, cara. Já é, se eu não me engano, a terceira ou quarta vez que publicam informações dizendo que o jogo vai ser lançado no dia 12 de outubro. A começar pelo próprio Jonathan lá, né, que vazou aquelas informações que a gente fez um vídeo, trouxe aqui, depois o cara vazou gameplay, né, ele vazou um trecho, enfim. Agora, aparentemente, isso aqui tá corroborando com a informação que ele passou entre outros insiders também, dizendo que dia 12 de outubro seria o lançamento oficial de Assassin's Creed Mirage. O que que você acha? Você acha que é um tempo aceitável? Você acha que realmente eles deveriam ter lançado um pouquinho antes, né, pra agosto? Ó o cover aqui, ó. Aparentemente, esse aqui é o cover oficial, ó. Né, o que que você acha, cara? Você acha que é isso mesmo? Não? Eu já dei minha opinião sobre isso, mas pra quem não viu o vídeo, eu vou reforçar aqui. Eu acho que quanto mais tempo eles tiverem pra polir o jogo e entregar algo que seja realmente satisfatório, bacana, independente, mano. Você tem 15 horas, 20 horas, 10 horas, 30 horas. Isso não me incomoda, desde que o jogo ele tenha lore, ele agregue na franquia, ele nos mate aquela, ai, aquela saudade de um jogo, né, de Assassin's Creed real, não um monte de firula, é... como é que fala, mano... ISO, né, que os caras... hoje tudo é ISO, né, mano? Os caras pegam, colocam lá uma espada que solta laser, ah, é ISO, solta feixe do peito, ah, é ISO. Então eu gosto muito mais daquela essência, né? Assassino, Templário, né, um bom, um vilão, assassinato furtivo, foco em furtividade, narrativa braba, lore pra baixo e pra cima, um lugar bonito, um game bem feito, sem bugs, eu espero que seja assim. Eu espero que seja assim. Então se eles tiverem que demorar um pouquinho mais, né, já não vai ser agosto, ah, vai ser outubro mesmo, dia 12, pô, show de bola, mano, mete pau, não tem problema, saca? Ah, vai esperar um pouquinho mais também? Como fã a gente fica... Mas, cara, como consumidor e como fã também, né? A gente quer um game que seja decente, a gente não quer a nossa franquia mal falada, né? A gente quer sempre que ela esteja nos holofotes pelos bons motivos. Então eu espero de verdade que seja aí mesmo mais pro final do ano e se essa data é verdade ou não, a gente vai saber provavelmente no Ubisoft Forward, tá bom? Galera, beijo no coração, sucesso, até a prova. E, ah, lembrando que, ó, hoje às 16 horas nós estaremos aqui pra cobrir o Showcase. E o link eu vou deixar aqui no comentário fixado pra você já ir lá e deixar marcada a notificação pra você não perder esse evento maravilhoso conosco, tá bom? Beijo, sucesso, até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.